Ué, mano, como assim você não sabia que a gente faz live aqui nesse canal no YouTube e também na roxinha a partir das 10 horas da noite? Bom, agora você sabe, né? Só colar. Mas vai lá, tem que ir nessa PT? Não, tem que ganhar antes de 12 minutos pra ganhar 100 pila, pincel. Acho que quem vai pagar o churrasco pra vocês? Olha, família, tá faltando muito like aí, por sinal, tá, cara? Tá bom. Tudo correu bem, rapaziada, tudo correu conforme era por correr. Nossa, moleque, eu vou muito ganhar essa partida na força do ódio, velho. Cuidado aí, Juan, cuidado aí, mano. Vou farmar essa barricada aqui. Tranca ela muito ali, amigão. Tá bom, ele pelo menos só clica. Juanzinho tá aqui, então já dá pra nós divar, velho. Eu acho que o Juan entendeu o recado, né, velho? Vem, Juan, vem, Juan. Bora, filho, bora foguete, não dá ré, não. Eita, caramba, Juan. Assim não. Ai, meu pai. Você pega nível 4 só. Pega nível 4 já era. Tá bom. Puta merda, velho. Virei gelinho. Mas no Projeto Call tem as missões que dá diamante. Puta merda, socorro, Franco. Nossa, fiz muita merda, cara. Tá bom, tá bom. Então o Juan é bom, então. Caramba, que pinto enorme. Tô louco, muito obrigado, velho. João Alexandre mandou 10 reais. Manda pra gente uma farsa com build azul. O que que tem o Lula, velho, falando? Cara, muito obrigado, velho. Mas eu acho que eu não tenho a farsa nessa conta, maninho. Eu vou dar uma olhada, fechou? Muito obrigado pelo Pix. Então a próxima é Laila Tank. E depois a próxima... Pode levar tudo? Promete, por favor, promete. Deixa eu levar tudo. Tão descendo aqui. E aí, Genzinha? Do nada, no Lave Pigs, velho. Mas você prefere receber diamante? Lógico que não, velho. Diamante eu não vou... Nem enchei minha geladeira não, bicho. Quem prefere receber diamante, cara? Família, eu vou focar em levar o jogo aqui. Fé em Deus, mano. Bora, bora, família. Esse jogo é nosso, velho. Tô confiante. Lé, ele contribuiu com a gente. Pô, nós temos 5 minutos com 1. 5 minutos com 1. Começou a dar uma rotacionada aqui no mapa, meu irmão. E aí, Dave, beleza? Marcos mandou um real. Humilde demais. Me adiciona, arroba, Kratos, arroba esse nick do jogo. Ai, calma aí, meu irmão. Não vou aguentar, não. Não. Ah, vou ter que ir base. Cara, o Juan não sai da jungle, velho. Bora, Juan. Bora, Juan. Tá na hora de você começar a agressivar, bicha. Nós temos só 4, 5, 6 minutos. Nós temos que ganhar esse jogo em 12 minutos, velho. Tá bom, tá bom. Não, levei ainda. Levei. Tá bom. Faltando de Minion. Boa, boa. É isso que eu preciso. Eu preciso de Minion. É igual um doente mental da cabeça. Eu preciso de muito de Minion. Boa, Juan. Boa, Juan. Vem pra cá. Pode vir pra mim. Eu sou todinho seu, moleque. Bora. Você faz parte dessa minha vitória, Juan. Tem uma coisa de 4 minutos e meio. Bora, Juan. Nós temos 4 minutos pra ganhar esse jogo, moleque. Juan, Juan. Socorro, time. Ai, meu Deus. Bora. Avança, rapaziada. Avança, 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 avança. Poxa, a galera é tão mansa, cara. Com tanta vantagem que nós está, ó. Nem tudo. Eu pensei que nós ia estar com uns 20 mil de vantagem, bro. Tá muito ruim depender do time, velho. Porra, o Hororo não está na mesma. Relaxa. A diferença é que eu estou reclamando de barriga cheia, mas... Boa, Nana. Boa, Nana. Isso aí. Bota a ordem. Bora, time. Bora, time. Reage. Boa. Se borga, rotação. Dane-se. Fiz recuperar time. Pera aí. Time não. Vida. Você está mais forte mesmo, moleque. É isso aí. Essa merda. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu juro que eu vi. Meu Deus do céu, velho. Nossa, que agonia, velho. Não vai dar, não. Não vai dar tempo, não. E aí, Naninha, beleza? Dois minutos. Não vai dar, não. Dois minutos, pô. Dois minutos. Dois minutos. Ah, beleza. Ele está lagado. É, rapaziada. Não tenho boas notícias, não. Aqui o top, o top, o top. Bem que o top nem explodiu ainda. Ah, tira a passiva dela, pelo menos. Não saiu meu flash. Não saiu meu flash. Ah, não podia morrer agora. Ah, que tristeza, cara. Eu falei, fui moleque demais. Eu estou triste, eu estou triste. Pois é, Snow. Isso que é foda, velho. Porque eu estou acostumado com o meu HUD, velho. Eu tenho que dar GG nos dois? Se eu fizesse GG nos doze... Calma aí, ainda estamos nos doze. Ainda estamos nos doze. Pera aí, ainda estamos nos doze. Ainda estamos nos doze. Pera aí, até dar treze ou só doze, literalmente? Ainda estamos nos doze. Pera aí. Isso vale, família? Ainda estamos nos doze. Vale ou não vale? Vale ou não vale? Ó. Acho que não, né? Porque era só no máximo até doze. Tá bom. Por causa de alguns segundos, nós mamamos. Deixa eu colocar aqui vitória. Taran, taran. Quatorze vitórias. Beleza. Tá bom. Ainda peguei MVP, velho, né? Maxwell, dez anos no Pix eu faço, mano. Deixa eu ver quantos segundos por causa da minha depressão, velho. Deixa eu ver. Puta, como que tira isso aqui de destaque? Eu quero ver quantos minutos teve a partida, velho, né? Renato mandou cem reais. Ganha baixo o monengue. Tá ok. Tá ok. Caralho, dona Bolsonaro, bicho. Swear, I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defensive.